passe 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 sofreu bora jabuti já tava tudo loucoçado aí ó vai bandrão desce e empurra essa é boa 3 horas da manhã pedalzinho pra ouro fino essa é a vantagem de sair de de madrugada aí pra pedalar maravilha e é de graça e aí 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 e e aí e aí Aplausos 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 E ai Valdrão Futeiro, sole, joelho Acusando dores Tranquilo Cicado Brut demais Bora E ai Carlin Tranquilo 2020 2020, é Carlin na cabeça Ai Oh Chegamos ai Aê Vinect Chegamos no Orofino A outra Pedalzinho aí, ó Já chegamos nos 80km Pesado aí, calibrando Enchando os pneus, murchando Fazendo todos os ajustes aí Pra continuar Então não é, Carlinho? Como é que tá aí a força aí? Tranquilo Chegando lá eu já vou vender isso Só não montar pedalando mais forte Porque tava usando tacoga, pô Já passou do limite Passou do limite de velocidade? Aqui, ó Pó, cadê? Cadê? Vou colocar isso aqui de volta Vai ter que seguir essa pó aqui, hein? Só nos registros Deixa a polícia pegar, hein? Salve galera Salve pra galera Salve galera Aqui é uma General Lúcio General General Tem que ir lá A aventura A aventura A aventura A aventura Só a aventura Aqui o bicho pega, hein? Piazada, vamos rápido que esse trem... Veja o ventriculado que viu aí o hotel. É porteiro, vamos passar. Caiu, comprei um terreninho com um cercado ainda. Vezazim, não só veezazim. Ai, 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 essa foi boa, cara. Veja aquele trem de trem, olha só. Que campo aqui. Top. É ou não é, Evandro? Olha lá o Tione lá, carregando duas bikes lá. O cara é o bichão mesmo, ó. Esse lado aqui, ó, no trilho do trem. 90 quilômetros já e não chega nunca. Agora inventava de ficar no... Pegar o trilho do trem aqui, sei lá que diabo. Olha lá o Pia lá. Bora tentar. Vai chover. Não. Não.